A Boeing assumiu ter errado ao implementar um sistema defeituoso no 737 MAX, modelo envolvido em dois acidentes que deixaram mais de 300 mortos. A empresa pediu desculpas às famílias das vítimas na abertura do Salão Espacial e Aeroespacial de Le Bourget, na França. Quem mostra é o correspondente Luciano Júnior. Para entrar no espírito do evento, o presidente Emmanuel Macron chegou à cidade a bordo do A330 MRTT, novo reabastecedor francês. Macron acompanhou manobras e homenagens com as cores francesas nos céus de Le Bourget. Depois foi a vez de apresentar um ambicioso projeto em parceria com a Espanha e a Alemanha. O objetivo é produzir mais na Europa e diminuir os gastos com aviões de guerra comprados nos Estados Unidos. O Brasil está representado por 16 empresas e este avião, o KC-390, promete chamar a atenção. É o maior cargueiro fabricado no país. O evento vai mostrar novas tendências, estilos futuristas e soluções ambientais. Segundo a Boeing, as empresas vão comprar mais de 40 mil aeronaves comerciais nos próximos 20 anos, o que deve movimentar quase 7 trilhões de dólares. Se, por um lado, a edição deste ano do Salão Internacional acontece em um contexto favorável em termos de crescimento do setor, ele também busca questionamentos em relação à segurança. E neste quesito, no primeiro dia do evento, quem mais deu explicações foi a Boeing, sobre o seu modelo 737 MAX. Dois acidentes com aviões do modelo deixaram mais de 340 mortos em menos de seis meses. Investigações preliminares apontam que falhas em sensores fizeram as duas aeronaves mergulharem para o solo sem a possibilidade dos pilotos corrigirem a rota. A Boeing pediu desculpas pelas tragédias. A empresa ainda não sabe quando o 737 MAX voltará a voar, mas garantiu que ele vai voltar bem mais seguro. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News.